Olá pessoal, bem-vindos ao Lado B, a notícia com Brito Júnior. Pegou a todos nós de surpresa o acidente que vitimou a mãe do jornalista César Tralli, âncora dos telejornais da Globo e da Globo News. Edna Tralli estava a bordo de um avião de pequeno porte, junto com Euclides Broch, o piloto, que era seu companheiro, quando essa aeronave caiu sobre uma represa no município de Paranapanema, interior de São Paulo. Aconteceu no domingo à tarde. Alguém poderá, inclusive, confundir achando que esse acidente com o avião em que estava a mãe do tralli tem a ver com o incidente que aconteceu no aeroporto de Congonhas, que teve um avião lá que estourou o pneu e isso provocou o fechamento de Congonhas durante nove horas. Transtorno total. Mas eu quero esclarecer aqui que uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? O incidente em Congonhas foi uma situação e o acidente com o avião em que estava a mãe do tralli foi outra situação completamente diferente. Mas a Edna era uma mulher jovem. E eu quero aqui mandar os meus profundos sentimentos ao César Tralli e à família do tralli, inclusive à Tiziane Pinheiro, que é a esposa do César Tralli. Esses dias têm reservado surpresas trágicas, como essa, e desagradáveis também na área da televisão. Vejam o ataque dos hackers aos arquivos da Record. A emissora simplesmente se tornou refém dos criminosos cibernéticos, porque não se sabe ainda qual é o objetivo deles. O tamanho do estrago, entende? Provavelmente vão pedir uma fortuna de resgate para devolver o material que sequestraram. E mais, podem fazer todo tipo de chantagem com a empresa se utilizando do conteúdo de mensagens trocadas entre funcionários, diretores, proprietários, fornecedores, etc, 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 já que tudo isso também foi parar nas mãos dos hackers. Sabe, mensagens confidenciais, coisas que não poderiam vazar. Inclusive, eles podem chantagear em etapas, várias vezes, a depender da importância e da confidencialidade do conteúdo que foi sequestrado. Ataques como esse têm sido registrados em várias empresas, inclusive de comunicação aqui no Brasil e em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, em junho de 2021, três emissoras de televisão simplesmente foram tiradas do ar na Flórida e na Carolina do Norte. nada funcionava, nem os telefones pessoais dos funcionários. Mas também aconteceu numa estação de rádio da Alemanha e numa estação de rádio da Espanha. O próprio SBT, do Silvio Santos, já passou por um ataque cibernético que vazou vários dados pessoais de dezenas de funcionários e de departamentos da emissora. Imagina, imagina, do jeito que as emissoras de televisão estão competindo na guerra de audiência, de repente você perdeu o controle da sua própria programação. não ter acesso nem às reportagens, quadros gravados com antecedência, e gravados com antecedência exatamente para enfrentar a concorrência saudável com os outros canais. Tudo na mão dos hackers. Mas a Record está se mexendo e montou uma operação de guerra para manter os programas e os telejornais no ar. Eu estava acompanhando um pouco a programação da Record, até para poder fazer essa crônica, e observei que tem muita coisa sendo reprisada. Quadros de programas. E a prioridade são as entradas ao vivo. Os repórteres entrando ao vivo para falar de alguma coisa que aconteceu, ou de um crime, enfim, do aeroporto. As entradas ao vivo estão segurando a onda. Até que a situação volte ao normal, né? E me referindo novamente ao acidente de avião que vitimou a mãe do César Trale, que o funeral foi na tarde dessa segunda-feira. E a polícia está investigando para saber o que, afinal de contas, provocou a queda da aeronave. Dias difíceis. Mas tudo terá que ser superado. Inscreva-se no canal e ative as notificações, porque a gente se fala na próxima crônica aqui do Lado B, a notícia com o Brito Júnior. Tchau.